Chiquita morena, vamos, vamos pela noite rosa Vamos, vamos, chiquita morena, hoje te quero voltar, minha vela Hoje te despedes de mim, o meu próximo ombro é cantar Hoje te chamo de mim, se tu te lembra o meu lado Não é mais que eu veni, e que trabalhas com ele Quero estar aqui, que eu posso parar, minha vela Vamos, vamos, chiquita morena, vamos, vamos pela noite rosa Vamos, vamos, chiquita morena, hoje te quero voltar, minha vela Vamos, vamos, chiquita morena, vamos, vamos pela noite rosa Vamos, vamos, chiquita morena, hoje te quero voltar, minha vela Vamos, chiquita morena, hoje te quero voltar, minha vela Vamos, chiquita morena, hoje te quero voltar, minha vela Vamos, chiquita morena, hoje te quero voltar, minha vela Vamos, chiquita morena, hoje te quero voltar, minha vela Pois me quero contar e adenhar A sua amada, a sua amada Aos infiãs partenais A sua amada chou Às quatro da rogada O passarinho cantou A sua amada, a sua amada E onde há passivos, as quatro da metade, cantando lindas cantinas, a papel é a sua armada, a oficina também, a sua armada chorou. As quatro da metade, cantando lindas cantinas, a papel é a sua armada, cantando lindas cantinas, a papel é a sua armada, cantando lindas cantinas, a papel é a sua armada chorou. As quatro da metade, cantando lindas cantinas, a papel é a sua armada, cantando lindas cantinas, a papel é a sua armada, a sua armada chorou. O cançareiro cantou. O cançareiro cantou.